Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, professor Francio Osney. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos tratar de desvio condicional, certo? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês esse conselho de desvio condicional aqui no PHP, com lógica de programação. No PHP não, com lógica de programação, não digo, né? Então, aqui já deixei o desenho pronto. Eu tenho uma variável nome e eu estou atribuindo essa variável nome a palavra de Jefferson. Digamos que eu quero fazer um sistema de looping, né? Eu quero saber se o aluno é Jefferson ou não. Se o aluno for Jefferson, eu quero que ele consiga ter acesso ao sistema. E se ele não for Jefferson, eu quero que ele diga acesso liberado. Então, criei uma variável, atribui um valor aqui a Jefferson, tá bom? Eu vou precisar do desvio condicional, que esse desenho aqui significa um desvio condicional. O desvio condicional é um conceito utilizado na programação para tratar esse tipo de pergunta, esse tipo de condição, esses tipos de casos. E aqui eu tenho o desvio condicional. O desvio condicional tem dois caminhos. Tem o caminho do verdadeiro, tá aqui, né? E tem o caminho do falso aqui desse outro lado, certo? E dentro do desvio condicional tem uma condição aqui, ó. E a condição que eu tenho é se o valor na variável nome foi igual a Jefferson. Então, se eu vim aqui, ó, eu guardei a palavra Jefferson dentro da variável nome. Então, aqui vai perguntar, o valor na variável nome é igual a Jefferson? Ou seja, dentro da variável nome tem a palavra Jefferson. Jefferson é igual a Jefferson? Sim, é verdadeiro. Eu vou dizer acesso negado aqui. Vai mostrar uma mensagem formando acesso liberado, no caso, né? Se eu vim aqui mudar o nome, que eu estou atribuindo no começo, colocar Paulo, né? Chegando aqui, na condição, eu vou perguntar, o valor na variável nome é igual a Paulo? Melhor, o valor na variável nome é igual a Jefferson? Não, né? Aqui está perguntando, Paulo é igual a Jefferson? Não, é falso. Então, se é falso, eu tenho o caminho do falso. Vou simular outro valor aqui, vou colocar Maria. Aqui, ó, o valor na variável nome é igual a Jefferson? O que é que eu tenho a variável nome? Eu tenho Maria. Aí vai perguntar, Maria é igual a Jefferson? Não. A palavra Maria não é igual a palavra Jefferson. Então, é falso. Vou vir para cá e vou mostrar acesso negado. Vou digitar outra palavra aqui, vou digitar a palavra Chico. Aí vai perguntar, o valor na variável nome é igual a Jefferson? Não, né? Ou seja, Chico, ele está perguntando, Chico é igual a Jefferson? A palavra Chico é igual a palavra Jefferson? Não, é falso, é mostrar acesso negado. Por quê? Porque ele só vai liberar acesso para o aluno Jefferson. Ele só vai liberar acesso se a palavra editada aqui na entrada foi igual a Jefferson, né? Vai para cá e vai liberar acesso, tá bom? Então, esse é o conceito de desvio condicional. Vamos para o PHP, né? Vamos aplicar esse conceito aqui no PHP. Primeiramente, eu vou criar uma variável chamada aluno, certo? Vou atribuir um valor na variável aluno. Vou atribuir a palavra Jackson mesmo na variável aluno. Tá bom? Vou colocar a pontuação aqui. E a gente vai cair no desvio condicional. O desvio condicional, aquele desenhozinho, aquele triângulozinho que representa o desvio condicional aqui na programação, é representado pelo if. If em inglês, né? Que em português significaria se. Dentro de parênteses, eu vou ter a condição, né? A condição, aquela condiçãozinha que ela vai dentro do desenho, eu vou ter dentro desse parênteses aqui. Então, se a variável, o valor na variável aluno, né? For igual a palavra Jefferson. A gente sabe que o sinal de igual aqui, o sinal de igual no PHP, é dois de igual, viu, pessoal? Aí, aqui no caminho do verdadeiro, eu vou ter, o caminho do verdadeiro vai ser representado por essas duas aspas. O caminho do verdadeiro começa aqui e termina aqui. E o caminho do falso, representado aqui fora do parênteses, do pochicinho, o caminho do falso é representado pela palavra health. Eu vou ter as duas, né? Beleza. Então, aqui dentro tudo que for verdadeiro, né? E aqui dentro tudo que for falso, no else. Aqui, se for verdadeiro, eu vou mandar mostrar um echo, né? Vou mandar mostrar um echo no caminho do verdadeiro. Vou mandar mostrar a mensagem acesso liberado para o aluno. Eu vou colocar um ponto em concordação e colocar variável aluno, que vai ter a palavra Jefferson, né? Para o aluno, para variável aluno, certo? Se for falso, eu vou colocar um echo, né? Porque se for falso, quer dizer que não foi a palavra Jefferson que foi digitada. Se for falso, vou mandar colocar acesso negado para... Aí eu vou colocar aqui dois pontos. E fora eu vou colocar ponto, variável aluno e ponto riso, né? Acesso negado para o aluno aqui. Vamos executar isso aqui para ver? Salvei. Vou vir aqui no meu browser. Vou abrir aqui o local host. Vou abrir o local host. Para o aluno. Aqui o caso do nome do meu arquivo. Eu coloco aqui, ó. Acesso negado para Jefferson. Vou ver aqui. Por que Jefferson? Porque eu coloquei Jefferson só com Jefferson. Falta um N aqui, ó. Agora tem que ser igual a gente. Se eu vir aqui agora, vai dar acesso liberado para Jefferson. Tem que ser Jefferson com dois F, bem direitinho. Acesso liberado para Jefferson. Para o aluno Jefferson. Vou colocar um espaço aqui para ficar bonitinho. Agora eu vou colocar aqui Pedro. Pedro. Aí vai mostrar. Acesso negado para Pedro, né? Porque não é igual a Pedro, né? O valor dentro da variável aluno não é igual a palavra Pedro. Salvei. Vamos vir aqui. Acesso negado para Pedro. Beleza, pessoal? Então tá aqui o principal conceito de desvio condicional. Agora vamos fazer outra questãozinha. Eu vou simular outra questão para fazer com vocês. Certo? Que é a questão, por exemplo. Eu quero receber o valor de uma compra e a forma de pagamento. Se a forma de pagamento for à vista, eu quero que mostre o valor da compra com 10% de desconto. Se a forma de pagamento for igual a prazo, eu quero que mostre o valor da compra com 12% de atrécio. Então vamos lá. Vou criar outra variável. Vou criar uma variável chamada valor compra. A forma de pagamento, né? Vai simular uma compra, digamos que o valor da compra foi de R$200,00. Vou criar outra variável chamada forma de pagamento. Forma de pagamento. Eu vou simular aqui o valor. Como é o texto, eu preciso identificar a sua dúvida. Vou colocar a vista. Certo? Beleza. Aqui eu vou ter um vídeo condicional. Se... Aí dentro da condição eu vou fazer uma condição... Dentro dessa condição eu quero saber o quê, professor? Eu quero saber se a forma de pagamento for à vista ou a prazo. Então, se o valor da variável forma de pagamento, né? Tá aqui. Forma pagamento. For igual a palavra à vista, né? Se essa precisa contar uma verdadeira, aí eu vou ter o caminhão do verdadeiro que vai fazer o cálculo de 12%, de 10% de desconto. E o else, que é o caminhão do falso, eu vou fazer o cálculo de 12% de atrécio, né? Então aqui eu vou criar uma variável total. A variável total. Vou ter a variável total para receber a variável fórmula de pagamento. Falta o cifrão aqui para dizer que a variável... A variável fórmula de pagamento. Menos, aí 10 e 40, para fazer o cálculo de porcentagem com a forma de pagamento. Então, como é que eu vou pegar a variável fórmula de pagamento, que é dentro da hora que eu tenho 1.200, eu vou multiplicar vezes o 10% de decimal. Se você pegar os 10%, se você pegar os 10% e dividir esses 10% para 100, se você pegar esses 10% e dividir esses 10 para 100, você vai ter 0,10. Então esse 0,10, 0,10 que a gente vai utilizar aqui. A gente não consegue utilizar aquele resultado de porcentagem da programação. Vamos utilizar 0,10, certo? Beleza. Então aqui eu estou calculando os 10% desses 1.200 e estou tirando desses 1.200 o resultado dessa multiplicação. Se você poder multiplicar 1.200, se você calcular 10% de 1.200, vai dar 120. Se você multiplicar essa forma de pagamento, que tem 1.200 vezes 10, vai dar 120. Aqui vai tirar de 1.200 menos 120, vai dar 1.080, tá bom? Vou colocar um lego aqui embaixo. Vou dizer, olha, o valor da compra com o desconto foi de... Aqui eu vou colocar variável total, né? Variável total. Detalhe que eu tenho um total a pagar. Isso aqui a gente está simulando um sistema de um comércio. Você vai comprar alguma coisa lá em Nino e no comércio, né? Você paga vírus, paga com desconto. Na forma de pagamento a prazo, eu vou pagar com acréscimo, né? Então, total, variável total, vai receber a variável valor da compra, mais, não é acréscimo mais, né? Aí aqui eu vou fazer o carro de porcentagem, que vai ser valor da compra vezes 12%. Valor da compra, né? A variável valor da compra, até ela tem 1.200, vezes os 12% decimais. Se você dividir 12 para 100, né, que é 12%, 12 para 100, vai dar 0,12. Então, eu vou utilizar esse 0,12 aqui. Porque o computador, mais uma vez, não aceita aquele sinal de porcentagem. Então, você vai multiplicar por esse... Você vai dividir o número de porcentagem para 100 e vai utilizar ele aqui, ó. Tá bom? Vou colocar uma frasinha aqui, ó. Vou colocar uma frasinha aqui. O valor da compra, o acréscimo. Foi de... Aí, tá aqui o resultado. Vou salvar e vamos executar para fazer vai dar certo. Aqui, F5. Eu falo aqui. O valor da compra com desconto foi de... Ele não tá mostrando o resultado do cálculo. Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Vou levar o portal. Vai receber aqui o... É o valor da compra. Valor da compra. E aqui, valor da compra. Valor da compra. Valor da compra. V5... Então, o valor da compra com desconto foi de R$ 1.080, né. Se você calcular 10% de 1.200, vai dar 120. 120 menos o restante desse cara aqui, que dá 1.200 menos 120, que é o restante desse multiplicar só aqui, vai dar 1.80, dá certo. Vamos simular agora para a prazo. Eu vou tirar essa vídeo e colocar a prazo. Vou salvar, vamos executar, 5. Aqui, o valor da compra com a crédito foi de 1.354, então aqui foi com a prazo. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido esse conceito de desvio condicional, é bem importante, tá bom? Eu vou deixar um material de apoio para vocês verem. Deixa eu botar aqui o material de apoio. Vou deixar o material de apoio para vocês. Cadê? Ok, material de apoio. Vou deixar o material de apoio lá no sala de aula, no grupo, né? Aqui eu estou explicando sobre o INF e o RELS, né? Até aqui tem um conceito aqui, tem um textozinho falando, explique sobre a RELS e INF, né? Algumas observações, exemplos de código para vocês. Tá bom? Professor Fasciola, TVD05. Vou disponibilizar esse conteúdo para vocês junto com o vídeo da aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp para tirar alguma dúvida. Beleza, pessoal? Boa tarde para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.